Tipo B – Os místicos de Sirius Indivíduos com sangue tipo B são descritos como místicos ligados ao reino da estrela Sirius. Considerados guardiões de segredos celestiais, acredita-se que possuam uma linhagem extraterrestre e uma sabedoria espiritual avançada. Operando em frequências intuitivas além do comum, as pessoas do tipo B muitas vezes se sentem deslocadas em nosso planeta. Essa sensação de não pertencer pode levá-los a parecer indiferentes ou desconectados, mas na verdade decorre de uma compreensão intrínseca da existência entre mundos. Para acessar seus dons espirituais, os tipo B precisam nutrir a fé em suas próprias peculiaridades e, ao mesmo tempo, fortalecer seu canal psíquico com Sirius. Atividades como meditação, tempo passado na natureza e qualquer coisa envolvendo água os ajudam a sintonizar-se com a sabedoria interestelar e sua verdadeira identidade cósmica. Apesar de muitas vezes se sentirem solitários, os tipo B possuem uma compreensão empática dos outros, demonstrando uma sabedoria além de sua idade. Seu caminho espiritual envolve compartilhar o conhecimento de Sirius para elevar a humanidade, cumprindo assim seu propósito como emissários cósmicos de luz. Apesar de muitas vezes se sentirem solitários.